Imagino que o grande passo para começar a colocar em prática e a exercitar essa gratidão, porque eu vejo dessa forma, é começar a trabalhar a sua espiritualidade. E quando eu falo na espiritualidade, eu não falo de religiosidade, mas a espiritualidade no sentido de totalidade do ser, como um ser holístico, como um ser inteiro. Eu, particularmente, gosto de separar a religiosidade da espiritualidade. Nem todo mundo que tem religiosidade tem espiritualidade. Então, nós, enquanto seres humanos, somos muito mais do que imaginamos ser. E eu vejo esse exercício da gratidão como um processo lindo de espiritualidade. E a espiritualidade eu vejo como um processo de enxergar a vida em tudo o que acontece ao nosso redor. Então, se parar para analisar as bênçãos e nos milagres que são apresentados na nossa vida no dia a dia, em todos os momentos, o que eu imagino é que nós deveríamos pedir menos e agradecer mais. Ter mais gratidão e ficar pedindo menos coisas a Deus ou ao universo. Quando eu falo de bênçãos e milagres que acontecem no nosso entorno 24 horas por dia, cabe muito a cada um reconhecer as bênçãos e os milagres. porque você pode olhar, por exemplo, para uma planta, para um cachorrinho, para um ser humano que cruza o seu caminho, como uma pessoa, como uma planta, como um cachorrinho. Agora, eu posso olhar para essa planta, posso olhar para esse ser humano que cruza o meu caminho, posso olhar para aquele animalzinho que encontrei pelo meio do caminho, como uma dádiva de Deus, como uma criação divina, como eu sou e como você também é. Então, quando eu digo gratidão por tudo, por bênçãos e por milagres, acontecem pequenos milagres na nossa vida e acontecem grandes milagres na nossa vida. Acontecem pequenas bênçãos e bênçãos gigantescas na nossa vida. Então, eu vejo que o primeiro passo, talvez, para se começar a colocar em prática a gratidão seja essa conexão com a espiritualidade ou o conhecimento do que é a espiritualidade e desenvolver esse processo para começar a acessar essa gratidão e ser grato por tudo. Se esse tema da gratidão, que eu associo com a espiritualidade, se é uma coisa que te agrada, se é uma coisa que você tem interesse, acessa nosso site, lá você tem o blog, você tem outras informações, outras vivências que você pode, com certeza, aprofundar um pouco mais em tudo isso. E se existe algum tema, alguma pergunta, algum questionamento que você queira fazer, escreve para a gente. Eu tenho um grande interesse de responder, de ter esse contato com você. Gratidão. Legenda Adriana Zanotto